Olá, como vai? Meu nome é Pedro Henrique, sou professor aqui na instituição e tenho como formação doutorado em segurança da informação. Muito bem, vim aqui hoje para falar para vocês das características do curso de EAD. Muita atenção com os prazos. Devido à distância do aluno com o professor, o fórum é o ponto mais forte que tem no curso de EAD. Usem e abusem do fórum. Muita atenção quanto ao plano de ensino. Nele, constam todas as regras de como o curso vai acontecer. É extremamente importante você não perder as datas, porque tudo é regulado em cima das datas. Não percam os prazos, tanto de inscrição de prova quanto de entrega de trabalhos. Existem dois tipos de avaliação. Eu dou aula para turmas com e sem prova. A turma com prova, faça bastante atenção e não percam as datas de inscrição. As turmas cuja avaliação é sem prova, a sua avaliação será feita por meio de trabalho escrito. Ok? Então, agradeço todos vocês. Muito obrigado. Nos vemos nos fóruns.